Olá, aqui quem? Fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, uma das notícias mais comentadas da última semana foi os pilares de luz que foram vistos no Japão. Não deu tempo da gente fazer o vídeo na época específica, porque o Brasil está uma bagunça, né? Muitos assuntos surgentes aí você deve ter visto aqui no canal. Porém, meus irmãos, esse é um fenômeno que é muito mais do que eles estão falando para você, querendo dizer que é normal, né? Se é normal, eu quero as imagens. Se é comum isso acontecer, eu quero imagens, porque não foi hoje que inventaram as câmeras, não foi hoje que inventaram os celulares com filmadoras. Mesmo assim, você não tem imagens, mas, apesar de tudo, a mídia quer que você acredite na palavra deles e que isso aqui é normal e que você não tem que achar nada de estranho. Quando, na verdade, a Bíblia fala uma coisa muito interessante sobre isso. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Sobre a Terra, angústias entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O que é que você está vendo hoje em dia? É exatamente isso aqui, meus irmãos. Angústia, né? Desavença entre as ações, pessoas sofrendo, chorando, gritando, né? O mar cada vez mais selvagem, mais feroz. Portugal mesmo tem cidades ali da costa que estão ameaçadas a sumir, para você ter noção. A profecia continua dizendo o seguinte, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Partindo para o ocultismo, um dos desenhos mais ocultistas que já se teve no mundo se chama Yu-Gi-Oh! Várias referências a demônios, o próprio anime não esconde, né? Embora que quando eu fiz o vídeo aqui, eles mesmos, né? A empresa responsável pelos direitos do Yu-Gi-Oh! Me deu um strike, diretamente, eu disse, nossa, estou se importando com o canal, na época eu não tinha nem 50 mil inscritos, né? E o meu vídeo ousou a mostrar um capítulo do próprio desenho, onde é mostrado o verdadeiro Yu-Gi, né? Na época que ele era faraó, e como eles conseguiram fazer cada carta daquela. E não era de outra forma, a não ser através de exorcismo. Através daquelas coisas que se chamam relíquias do milênio, O faraó e os seus fiéis homens tinham o poder de exorcizar pessoas. E esses demônios exorcizados eram presas dentro de pedras. Na época não tinha as cartas ainda. Depois é que elas foram fabricadas, né? Esses demônios foram transferidos para as cartas, né? Que na verdade é como se fosse uma linha direta com aquela entidade. Por isso é que várias cartas podem convocar o mesmo demônio, né? A mesma carta específica, por conta que são como se fosse pequenos portais que são feitos ali. Então eu mostrei isso, não de acordo com a minha teoria e com a minha interpretação, Mas com palavras do próprio anime. E aí, óbvio, que eu fui censurado. Mas por que eu estou falando desse vídeo aqui? Porque essas imagens que você está vendo, né? Do fenômeno que aconteceu no Japão, Ela é muito parecida com uma carta que se chama Espada da Luz Reveladora. Também uma carta do Yu-Gi-Oh, né? Aqui está ela, as Espadas da Luz Reveladora. Essa carta, meus irmãos, ela tem o poder de revelar o oculto. No caso, no jogo de carta do RPG, se você já jogou alguma vez. Eu brincava bastante disso na minha adolescência. E ela tem o poder de revelar os monstros que estão virados para baixo, Ou seja, escondidos em oculto. E prendê-los por três rodadas ou cinco rodadas, não me lembro bem agora. Ela prende, né? E o que tem a ver isso com o fenômeno do Japão, É que são muito parecidas, né? Inclusive, os rabiscos, né? Para demonstrar essa carta. Tem vários tipos aqui. Você pode ver essa aqui, por exemplo. Você vê que é muito parecida, meu irmão. E ela te prende, né? Por várias rodadas dentro do jogo. Agora, você acha que isso é só coincidência, meu irmão? Você acha mesmo isso? É óbvio que não é coincidência. Todas essas coisas são vistas também por aqueles que seguem o mal. A diferença é que eles expõem isso de outras maneiras que o cristão faz. O cristão vai com sinceridade. Mas esses caras preferem mandar mensagens subliminares das coisas que tem de acontecer. Para você ver o nível que as coisas estão, né? Que a humanidade está. Eu recebi esse outro vídeo, que você vai conferir comigo agora. E quem me mandou disse o que aconteceu em uma das plataformas da Petrobras. Aquelas que ficam perfurando petróleo ali no oceano, né? E as pessoas identificaram também luzes estranhas saindo de dentro do mar. Se você assistiu o nosso vídeo, que se chama assim, ó. Ele é coronel da Marinha Americana e revelou os OVNIs subaquáticos. Esse cara, né? Ligado à Marinha Americana. Ele fala que nos oceanos existem mais fenômenos, até mais fenômenos, fenômenos estranhos. Muito mais do que há no céu, né? Só que não é falado. Não é dada tanta importância, né? Há o que é visto no céu. Provavelmente porque nós temos mais acesso ao céu. Basta você virar a cabeça que você está vendo. Já no mar, né? Você precisa mergulhar. Mas ele fala, né? Que isso é ignorado. As autoridades sabem dessa verdade. Mas é ignorado. Há muitas coisas, meus irmãos. Há muitos segredos entre o céu e a terra que simplesmente não estão sendo falados para nós. Há um motivo para isso. Negar ao homem a sua existência foi o maior trunfo do diabo. Essa é que é a verdade. As pessoas estão levando as vidas cada vez mais fúteis e longe da espiritualidade. E agindo assim, elas são alvos fáceis, muito fáceis, para aqueles que entendem dessa espiritualidade e trabalham com essas forças. A verdade é essa. Então não adianta vir e querer explicar um fenômeno como esse de maneira científica. Olha, mas aconteceu assim assado. E fazer com que as pessoas, maldosamente, acreditem que é normal, é comum. Repito, se fosse normal e comum, você teria várias imagens. Aconteceria também no seu bairro. Normal é dar uma chuva. Normal é fazer sol. Mas esse tipo de fenômeno é óbvio que ele não é comum. E essa censura toda, meus irmãos, dá informação, né, dos pontos de vista, tudo hoje sendo classificado como fake news, tudo hoje incomodando. Você acredita que um vídeo como esse, ele incomoda? Ele incomoda, família. Ele incomoda bastante. E aí você se pergunta, mas por que incomoda? E aí quando você começa realmente a raciocinar sobre as coisas que vem acontecendo no mundo, você realmente começa a entender. Para que não fique só nas minhas palavras, eu vou trazer aqui a explicação da grande mídia, né? Eles chamaram esse fenômeno de pilares de luz, né? Vamos lá. A matéria que eu estou aqui, ela é do Extra e ela é de 22 de 5 de 2024. Fala exatamente isso. Moradores de mais em província de Totori, no Japão, ficaram se perguntando se estariam diante de uma invasão alienígena depois de avistarem nove misteriosos pilares de luz no céu noturno. Ah, na verdade, o que eu mais vi as pessoas falando é que era um fenômeno apocalíptico, um fenômeno de Deus, né? Mas a mídia, ela força a barra para que fale sempre de alienígena. Alienígena isso, alienígena aquilo. Quando, na verdade, a própria física, se você analisar, como a gente já fez aqui em vários vídeos, os fenômenos em si, você vai ver que eles não têm como realmente serem físicos, né? Eles são muito mais espiritual do que físico pela forma que eles se distorcem, se desconstróem, se constroem novamente, aceleram do nada, desafiando realmente as leis da física. Os registros foram feitos em 11 de maio. Como qualquer pessoa confrontada com uma ocorrência tão estranha no céu, os residentes rapidamente tiraram fotos dos pilares e publicaram nas redes sociais em busca de uma explicação. Então, só por isso aqui, não adianta, né? Como eu vi em outros canais aqui, que eu também não cito, porque não é minha intenção atacar ninguém. Mas se fosse um fenômeno comum, né? Que é tão explicável assim, as pessoas não tinham se chocado. As pessoas não teriam considerado isso um sinal de Deus e o fim do mundo, ok? Então essas linhas aqui distorcem a explicação que eles vão dar mais pra frente. As luzes foram originalmente compartilhadas no X, antigo Twitter. Por volta das 22 horas de hoje, descobri um raio de luz acima do porto Micaya, na cidade de Dainze, Totori. Quando olhei para o céu noturno em frente à minha casa, vi vários raios de luz no céu. Disse ele também ao site de notícias japonês HitPont. Então chamou a atenção, né? Da mídia japonesa. Chamou a atenção de um morador de lá, né? Não é um brasileiro que tá vendo isso aqui, não. Um morador de lá. O que prova que não é um fenômeno comum, que eles não estão acostumados a ver esse tipo de coisa. Tanto é que chamou a atenção até da própria mídia. Mas embora seja assim, né? A mídia já batizou aqui. O fenômeno tem o nome Isaribi Koshu, né? Os pilares de luz que atraem peixe. As luzes não aparecem com frequência. No entanto, às vezes acontece. Uma vez por ano, de acordo com o Japão Today, em 2015, para atrair peixes noturnos para seus barcos, os pescadores usaram luz. Então, no caso aqui, foi os pescadores, né? Então, assim, a mídia sempre tá se desmentindo, né? Ela mesmo desmente ela mesmo. Não precisa a gente falar isso. Ela mesmo se desmente. Então, se você acredita que isso aqui, né? Que chamou a atenção dos moradores de lá, que é uma coisa que a própria mídia local japonesa se impressionou, mas a mídia nacional brasileira, que não consegue nem te dar informações simples daqui mesmo, ela tá te dizendo que é normal e é comum. Então, você, meu irmão, hoje você vai ter que escolher mesmo em que acreditar. Porque existe essa forçação de barra. A única teoria que eles comentam aqui é sobre alienígenas, né? Nós acreditamos que o projeto Bluebeam é uma coisa real e ele vai vir justamente pra reforçar essas teorias. Logo, logo, nós iremos ver e sentir e até ouvir em nossas cabeças esse tipo de coisa. Não demora muito, família. Vocês podem ter certeza disso, né? Eu sei que parece doideira quando a gente fala agora, as pessoas pensam logo em como vai ser isso, né? Mas eu tenho visto, inclusive, vídeos de fenômenos como esse que você acabou de ver, esse do barco, como é que você vai explicar uma coisa dessa? Como é que você explica um fato desse? Que luz é aquela, mano? Olha lá a luz! Que luz louca, mano! Ah, o sol morreu, foi pra lá, não foi pra cá, não. O sol morreu lá, o sol se coisa lá, ó. Que luz é aquela ali? Vai diminuir, né? Olha lá! Nem do nada! Mudeira! As coisas estão acontecendo no mundo, né? Seja de que forma forem esses fenômenos, né? Que vem as explicações, ó, é um fenômeno atmosférico, isso e aquilo, eles não são comuns e acontecem pra que a gente perceba a era que nós atravessamos agora. Esse é o ponto, né? Então, é o que eu tenho dito pra vocês. Nós ainda vamos ver muita coisa, mas não vai simplesmente acabar, mas é o início das dores. Você tá vendo aí as pessoas defender o indefensável, né? Muitos vêm com aquele papo de, ah, não, mas já existiu coisa pior, conversa, né? Quem conversa isso é um boca mole, né? Porque, na verdade, o que existia era uma distorção de justiça, uma distorção das próprias palavras de Deus. Pra você ter noção, antigamente só quem tinha acesso à Bíblia eram os próprios padres, as pessoas não tinham. E ficavam a cá, né, das interpretações deles. Bastou as pessoas começarem a se alfabetizar, a terem acesso à Bíblia, que a coisa já começou a mudar, a visão sobre Deus começou a mudar. E isso foi feito propositalmente na época pra ter o controle mesmo sobre a população, né? Mas as pessoas querem usar isso pra distorcer os fatos, né? As lutas verdadeiras e o que realmente significava tudo aquilo, né? As pessoas fazem isso e elas fazem isso porque tem um objetivo por trás, né? Como sempre teve desde o início das épocas, né? Sempre teve esse interesse pessoal, né? Dessa turma. Sempre pra se dar bem, pra se manipular o povo. Só que hoje, eles viram que o legal não é distorcer a palavra de Deus porque não tem mais como as pessoas tenham acesso. Agora, o sistema usa, né? E eles usaram muito a própria palavra, né? A autoridade da palavra, na verdade, pra se darem bem na vida. Agora eles usam outras ferramentas pra isso, né? Como é o mundo moderno, eles agora podem usar outras, já que a outra falhou, né? Agora não dá mais pra manipular como antes. Então eles podem usar outras ferramentas. E tem dado certo, né, família? Infelizmente tem dado certo. Muita gente cai nessas narrativas deles e vai acreditando, né? Vai seguindo a sua vida vazio, totalmente vazio. E a gente sempre vai sentir esse vazio porque é uma coisa que vem do Criador, né? Apenas o Criador pode preencher esse vazio. Então é isso, meus irmãos. Resumindo, seja lá o que for esses fenômenos que você viu aqui, eles são sinais, né? Das épocas que a gente atravessa. Pra mim é isso, né? Claro que você pode ter outra interpretação. Pode colocar aí. Eu faço questão de ler o seu ponto de vista. Mas no meu é esse, né? Quero lembrar a vocês também da oportunidade que a gente tá trazendo aí pra você mexer com criptomoedas. Tenho reforçado isso aqui. Vou trazer o documentário pra vocês. Eu tô devendo, mas vai sair essa semana. Se Deus quiser, sai o documentário pra você entender já a luta do sistema pra barrar a Bitcoin. E como não conseguiram, né? Eles estão entrando e vão se tornar os atravessadores dessa moeda. Já que não dá pra mexer na moeda em si porque o cara que criou ela já criou anti-mechelão, né? Anti-sistema. O cara criou com essa ideia. Eu quero uma coisa que seja anti-sistema que o sistema não possa controlar. Então, já que os caras não podem controlar em si ela, mudar ela, ter ela na mão, o que os caras vão fazer? Seus atravessadores. Ó, você quer mexer nela? Você vai ter que mexer com a gente. As leis, as regras, as regulamentações vão ser em cima disso, meus irmãos. Então, eu tô trazendo o curso aqui pra vocês. Senhores do Bitcoin. Você vai poder se tornar um senhor do Bitcoin. Aprendendo a você mesmo mexer sem atravessadores. Você ter a sua própria carteira. Eu tenho certeza que essas carteiras, logo, logo, também serão proibidas de ser vendidas. Logo, logo. Vai ser crime. O pessoal acha impossível, mas veja hoje, né? Como é que tá as coisas. Veja como é que tá. Você não pode dar a sua opinião sincera. Eu soube agora que aquela Bianquinha, né? Que é uma youtuber, né? Fazia, inclusive, lives de jogo, de fofoca. Ela fez um comentário em uma live. Ela não faz live disso. Em um comentário dela, numa live, sobre os nossos deuses do Olimpo, agora ela vai ter que depor, né? Ela foi intimada a depor. Aí, qual foi o efeito disso? Ela já disse que não vai falar mais do assunto, nunca mais toca nesse assunto, e nem sequer vai citar o processo, já pra não dar ruim pra ela. O sistema consegue fazer as coisas dessa maneira. Eles olham pra sua cara e dizem, você é livre pra dizer o que você quiser. Mas aí, quando você diz, e se isso tiver alcance, aí você vê que você realmente não é livre. Já que eles podem tornar a tua vida um inferno. Então, com o Bitcoin vai ser a mesma coisa. Vai ser o que acontece hoje com a galera que destrava programas, né? Vou colocar assim, aquela galera que sabe baixar, né? O programa, sabe tirar as travas. Essa galera não deixou de existir, ela continua aí. Mas ela não vai mais passar o conhecimento pra qualquer pessoa, como é hoje, né? Quantos canais ensinando isso tinha? Vários. Disponibilizando, inclusive, já lá o programa que você queria, o Vegas, o que você quisesse. Hoje não tem mais. Por quê? Porque o sistema proibiu, é crime. Você queria baixar uma série de TV, era a maior facilidade. Hoje você tem que ser membro de algum grande site, senão você não tem acesso a esse material. Você vai ter que pagar alguma assinatura. Antes era tudo grátis. Qualquer filme que você quisesse. Quero baixar, sei lá, Velozes e Furiosos em DVD, DVD original. Você encontrava. Agora você não encontra mais, a não ser em sites específicos, que pra entrar, você precisa ser convidado. Então o sistema, ele consegue fazer esse tipo de coisa. As criptomoedas, eu acho que vai ser a próxima bola da vez. Você vai entrar sim, vai investir, vai. Mas nesse caso, vai ser através dos atravessadores das ferramentas do próprio sistema. E você não vai mais encontrar conhecimento pra aprender você mesmo a fazer suas coisas. O sistema sempre fez isso, né? A vida toda o sistema existe disso, de vender essas facilidades que na verdade você não precisa. Tá certo, meu irmão? Então aprenda. Só vai até dia 15. Eu não quero que esse canal suma, então eu nem vou continuar com esse assunto. Depois do dia 15, até dia 15 falaremos do assunto. Oferecemos essa oportunidade. Passou disso, já era. Tá certo, família? Nós estamos encerrando aqui a nossa história com os bitcoins. Claro que fora, eu vou continuar. Eu já disse pra vocês qual é a minha ideia do Paraguai e mineração, né? Mas aí vai ser uma coisa particular minha. O cara chegar aqui, opa, Davi, como é que tá? Eu conto. Agora, pra fazer vídeo falando, mas não. Então eu tô sendo bem sincero com vocês. Tô passando o mesmo conhecimento que eu tenho. Tô passando as mesmas experiências onde eu aprendi pra vocês. Tá certo? Quem quiser aprender, tá aberto. Quem não quiser, infelizmente, é aquilo, né? A vida que segue. Eu acho que menos de 300 reais, tá por 297, não é um valor, meu irmão, que realmente vai quebrar você não. E investir em conhecimento sempre é bom, né? Garanta a você que é um investimento muito melhor do que um prestígio de um velho, né? Do que um Super Nintendo. Garanta a você. É isso, meus irmãos. Então eu vou deixar aí. Se não tiver nesse vídeo, tá no anterior. Deixa a tua opinião aí sobre esses fenômenos estranhos. Se você tiver visto também, você pode mandar pra mim, tá certo? E é isso. Eu vou encerrando por aqui. Fique com Deus. Um abraço. A gente segue juntos e sempre encarando o sobrenatural. Tchau. 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 Tchau.